O que você está fazendo, Lara? Hum, torta. Você faz uma torta? Todas eu fiz uma torta. Eu vou querer, eu vou querer. Uma batata fita, uma moeda. Isso, faz para mim batata fita e uma torta. Sem pimenta, tá? Se não quer colocar muita pimenta. Coloca muita pimenta não, viu? Sim, papo. McDonald's. A torta sua é de quê? Se é de caminco. Tem uma moeda. Uma moeda? Eu vou querer. Não, com pimenta. Sem pimenta, né? Tá, então tá. O que você está colocando aí, Lara? Pimenta. Meu Deus do céu, você vai colocar batata frita no McDonald's? Olha que legal. Meu Deus do céu, você está colocando? O que é isso na sua mão, Lara? Não, pimenta. Meu Deus do céu, Cê. Então tá, quando você for dar o papai, você me mostra. Coisa linda, Cê. Você está preparando a garrafa e faca para o papai. Isso mesmo. Então tá. Pimenta, papai. Tá, trouxe para mim a comidinha. Agora eu vou comer. Eu vou comer agora. Agora é batata frita. É batata frita. Batata frita. Calma, calma que eu vou comer. Tem muita pimenta? Papai, papai. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL